Então cantem com a gente, Luz da Varela! Sinto na cama e fico sozinho no quarto, Vem a saudade maldita e se afossa de mim, Levanto e vou ao guarda-trupa e abro as portas, Vejo a blusa vermelha que você deixou, Aí então desespero, roda minha calma, Eu saio da rua e até minha alma, Já em silêncio eu senti minha dor, Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço pedido, Mande o alívio esse coração que sofre, Se ela um dia regressar eu lhe agradeço, Porém padeci como eu padeço, Prefiro mil vezes que me morde a morte. E... 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 Luz da minha vida, Mulher adorada, Dona dos meus beijos, Volte aos meus braços, Suprico e chorando em nome do amor, Serei seu marido, Amante ou escravo que você quiser, O que eu não posso é continuar nesse mundo de novo, Sem você comigo a vida é castigo, Tudo é solidão, Música... A noite meu leito, Paixão e despeito, Me impedem dormir, Por isso eu peço, Se eu der, Me regresso, Tenha compaixão, Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os pedres seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Bate o meu cansaço e domine meus passos pelo amor de Deus Quem sabe, canta com a gente Essa é a última vez que ele beijou Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra vir Ter-me a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor Morreu Quando no seu coração eu morri Obrigado Obrigado Olha a gente